Fabrício Santos, Douradinho, chama Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme e pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha tonaliza, tira minha roupa Me passina, me assassina, me beija na boca Minha mulher me tina, me ensina a ser vida louca Seu olho piscina, minha folga faz boca a boca Renovar minha rima, vem de garfo, hoje é sopa menina Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vítmão particular, sombrete de filme e de ação Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme e pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha tonaliza, tira minha roupa Me passina, me assassina, me beija na boca Minha mulher me tina, me ensina a ser vida louca Seu olho piscina, minha folga faz boca a boca Renovar minha rima, vem de garfo, hoje é sopa menina Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vítmão particular, sombrete de filme e de ação Mas se quiser picar, eu desfaço e acabo sua mão Vítmão particular, sombrete de filme e de ação Repertório novo! Venha! Tô indo na sua casa conversar assim, opa É que eu te deixo suada e tu me deixa louco Uma califórnia na sua pele fica leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego por força, cê pede na sua boca Gostar de leite moço, botar a vontade é pouco Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que isso é de lovezinho Eu vou por suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que isso é de lovezinho Tô indo na sua casa conversar assim, opa É que eu te deixo suada e tu me deixa louco Uma califórnia na sua pele fica leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego por força, cê pede na sua boca Gostar de leite moço, botar a vontade é pouco Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que isso é de lovezinho Eu vou por suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é que isso é de lovezinho Essa é boa! Vem! Fortino Baiano Chama Bruno Salles Junto Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momento Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas sem pensar na sua Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Fabrício Santos, Toradinho Essa é sucesso, essa é boa Tiago Aquino FS Produções Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momento Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas sem pensar na sua Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Se for sucesso Eu boto no repertório Fabrício Santos, Toradinho Ouça a letra dessa música Sofre junto A gente ainda Em pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de barra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra vir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Bom gravações Gravando tudo Carreta pitbull Bruninha 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 A gente ainda Em pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de barra por você Tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra vir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra trocar vida de barra por você Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra vir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Oh, que pesadelo Vai E é mais uma do Estouradinho Fabrício Santos A gente separou e você quer voltar Eu te falei que um dia o mundo iria girar Você não acreditou e zombou de mim E hoje sou eu que não tô sem aí Eu sempre tive fé e quis acreditar Por isso deixei você me humilhar E agora tá chorando querendo voltar Pode chorar Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Que não te quer Que não te quer agora é o Fabrício Eu te falei que o mundo iria girar Não botou fé em mim A gente separou e você quer voltar Eu te falei que um dia o mundo iria girar Você não acreditou e zombou de mim E hoje sou eu que não tô sem aí Eu sempre tive fé e quis acreditar Por isso deixei você me humilhar E agora tá chorando querendo voltar Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabrício Pode chorar por mim Pode chorar por mim Hoje sua humilhação chegou ao fim Que não te quer agora é o Fabrício Eu te falei que o mundo iria girar Não botou fé em mim Eu te falei que o mundo iria girar Eu te falei que o mundo iria girar Faz um tempo que eu percebi que a minha vida mudou Que revira a volta meu pai e meu senhor A fila andou e eu no mesmo lugar E um dia deitado na rede E um dia deitado na rede Eu percebi que meu mundo iria girar Eu percebi que meu mundo girou Você me enganou Me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar E um dia deitado na rede Naquele fim deitado na rede Ela veio com uma história que a gente não dá mais certo Isso é maldade E veio dizendo Entenda por favor Eu nunca te amei Só você me amou E no mesmo segundo eu percebi que meu mundo girou Você me enganou Me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que decepção foi eu te amar Que amor fingindo que mulher bipolar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Você me enganou, me enganou, meu amor E todo esse tempo comigo brincou Que mulher bandida desse jeito não dá Estou enchendo a cara na mesa do bar Estou enchendo a cara na mesa do bar Vem com o estouradinho Se quer um conselho Fala que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em liso Mas se quer tentar Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já penso se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Que se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Que se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Alô, Soneca Paredão Estoura o estouradinho, meu filho Você quer um conselho Fala que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair em liso Mas se quer tentar Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo Que isso vai te machucar Já penso se ela solta meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela Faz o básico Que se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Que se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Que se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim F.S. Produções Tô ligando só com 12% e com 98% Tua chance de um não Não, não, não Já soquei a parede Uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso Tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Tô ligando só com 2% e com 98% Tua chance de um não Tua chance de um não Não, não Não, não Já soquei a parede Uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Talvez tenham razão Posso Tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Simbora Fortino Baiano F.S. Produções Fabrício Santos Um estouradinho E esse é sucesso Parece que você nem sabe O que é esse Procidade Só eu que demonstro Cê não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser mim Vou passar a ser mim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser mim A gente só vai dar certo assim Música do meu parceiro Christian Bell E teusinho Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser mim Vou passar a ser mim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser mim A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim Sensacional O jeito que ela faz comigo O jeito que ela faz comigo é fora do local Tô gostando Tô gostando Ela me pede Não para não Meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho Meu bem Sensacional O jeito que eu tô gostando O jeito que ela faz comigo é fora do local Eu tô na zona de perigo Foi beijando Foi beijando minha boca Foi beijando minha boca Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela cruza Tô gostando Tô gostando Tô gostando Ela me pede Não para não Meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho Meu bem Vem beijando Tô gostando Tô gostando Tô gostando Ela me pede Não para não Meu bem Vem sentando gostoso pro pai Vem jogando de ladinho Meu bem Borracharia Caxiasse É de fogo, meu filho Janisson Estica JB Alô meus tios estourados Um abraço Parceiro Buai Meu parceiro Quinho Larro de corte de pedra E toda noite é assim Tem copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confesso que não tem amor 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 E toda noite é assim Tem copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confesso que não tem amor 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 Tlmix Tlmix Gravando tudo, meu filho E essa é pra tocar nos paredões da Bahia Estoura, estoura aqui, meu filho Alô, Guinei Sou o Mega Paredão Aguinaldo Paredão Tamo junto, parceiro Alô, Terezo Tatião e Oliveira Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar, ainda tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo No teu celular Se mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas Te botarem filho Te empurrar bebida Pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Respeita o seu ex Alô, meu parceiro negro Meu pai Adriano Minha mãe Fabiana Minha parceira Gracinha Chama Alô, meu sales Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar Pra piorar, ainda tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo No teu celular Se mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas Te botarem filho Te empurrar bebida Pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo No teu celular Se mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas Te botarem filho Te empurrar bebida Pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Respeita o seu ex Minha querida Olha aí, ó Respeita o seu ex Vem com o FS O Estouradinho Vai Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Por que na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue Que o coração Me chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Sente ódio Mas só sente amor E passa tempo que nunca passou E essa vai pros paradões De Teresina, Piauí E do meu Maranhão Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Por que na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Dá sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue O coração Me chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Que sente ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto É sente ódio Mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Chama! Chama! Vai! F.S. Produções Não, Paredão! Play from Paredão! Ei, por favor Me faz aiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo e sou normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que defamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe Sereis Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Me ajude a te esquecer 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 Ei, por favor Me faz aiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo e sou normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que defamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe Sereis Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Me ajude a te esquecer 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 Que música é essa, Devinho? Ouça a letra dessa música Eu jurei Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose Tô aqui Cheio de saudade dela Cada gole só dá ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela Ela me ama O motivo da vida O motivo da ida é saudade Referência Referência é o centro da cidade O número da noite O número da casa O número da casa é 04 Se eu perdi hoje Eu faço amor dobrado Com a minha ex Hoje a gente Cada gole só dá Cada gole só dá ela Se eu perdi hoje Eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se eu perdi hoje Eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Se eu perdi hoje Eu faço amor dobrado Com a minha ex Hoje a gente faz daquele jeito Que nunca veio E aí Chama Alô MeriEllen Vim de paredão Vem a ser vez